Música Legal amigos do canal do esporte, estamos abrindo nosso programa desta segunda-feira Estamos em campo aqui, contra o Chapadão e a EFIP do Cacilândia Vão fazer a grande final do campeonato somato-grossense de futebol Que é o nosso lado, o Biro, o Biro é o campo grande, o campo agradece na final do campeonato estadual Isso é muito bom, apesar de estar jogando um time humilde Mas é o time que fez por merecer, onde chegou E nós vamos, até o último minuto, vamos lutar para podermos conseguir o título para o Cacilandense Um vacilo domingo lá em Cacilândia, Biro? É, vacilamos em casa, mas eu acho que o futebol nos proporciona tantas surpresas agradáveis e desagradáveis Então, nós temos que ter esperança, enquanto tivermos oportunidade de decidir o título Eu acho que nós temos que ir à luta e não tem nada perdido Só depois dos 90 minutos que nós vamos realmente saber o resultado Boa sorte, Biro Obrigado Então tá aí, antes da gente ver o que a Fravia Globo e o Rezé de Júnior tem para a gente Neste primeiro bloco Nós vamos conversar aqui com o Coma O Coma que é o árbitro do jogo Tá aqui posando para fotografia O Coma é o árbitro do jogo E vai conversar com a gente para o canal do esporte, desta segunda-feira Coma Apitando em Cacilândia Apitando aqui em Chapadão Mais uma final do campeonato sul-mato-grossense É, graças a Deus nós estamos em uma final do campeonato Esperamos que o pessoal venha a campo e joga futebol Que nós estamos preparados E com a ajuda de Deus, né? De fazer realmente um bom trabalho Uma festa bonita, hein? Em Chapadão, né? É, realmente o pessoal está de parabéns Está uma festa muito bonita E a gente espera que essa festa termine sem violência Então tá aí Obrigado, Coma Boa sorte para você Bom trabalho Canal do Esporte Neste primeiro bloco Fica por aqui A gente volta daqui a pouquinho No segundo bloco Com os detalhes desta final Com os melhores momentos do jogo Porque agora Você vai ver O que a Flávia Globo E o Rezende Júnior Preparou para a gente Para o programa de hoje Neste primeiro bloco Roda o rolo E a gente volta Na sequência E olha aí O público compareceu no estádio Elias Gadia para prestigiar A penúltima rodada da Copa Master Neste domingo Foram realizadas duas partidas Na primeira O Ouro Preto Venceu o Rezende Pop Por 3 a 0 Na segunda O Verona Levou a melhor em cima do Ajax 1 a 0 A finalíssima rola Domingo que vem Em campo Ouro Preto E Ajax Talvez seja até um jogo Até mais fácil Porque o time do Rezende É um time que joga certinho E foi bastante difícil Realmente o time dele Valorizou a nossa vitória Da Copa Master Para a Praça Primeiro de Maio Você acompanha o projeto Domingo na Praça A criançada se divertiu Ao valer O projeto Acontece pelo menos Uma vez por mês E dura o dia inteiro Nesta primeira etapa Os participantes Competiram no voleibol E no futebol de salão A intenção Dos promotores Do evento É de que aos poucos O Domingo na Praça Se torne uma competição Entre pequenas escolas Para participar Não tem segredo É só chegar Dar o nome E entrar na quadra Tem que ter uma equipe Nos procurar Para fazer a inscrição E participar Terminamos nosso giro Com o futebol amador Copa Colonial Pioneira Pela segunda rodada Da chave B Paraíso 5 Flamenguinho 1 A Sufemes 4 E de Arte 0 Vila Copa 5 Masterpão Também 5 Agora Copa Universitária 2 Muita gente Mas muita gente mesmo Assistindo a finalíssima Entre Ipiranga e Juventus Jogo disputadíssimo O Juventus Venceu por 3 a 2 E levou a taça A terceira colocação Do campeonato Ficou com o bicudo O time de Elson Pinheiro Que venceu o Roma Por 1 a 0 Fique ligado Depois do intervalo comercial Você assiste os melhores momentos Da decisão Do campeonato estadual De 1995 Tá aí Vai mexer na bola A equipe Do Chapadão E está valendo o jogo Apertou o Cacilândia Ajeitou Passou De qualquer maneira Veio batendo o Adriano Para Jorge Wilson Virou para o Biro Encarou o Biro de frente Soltou por baixo Bem colocado O goleiro Vitor E dá-lhe contra-ataque Armou com o Verdun Balançou para lá Cortou mais uma vez Na boca do gol Soltou em cima Do goleiro Leis Com carinho Tá ali o 8 Alemão Partiu para a bola De trás A bola Bateu na barreira E se perdeu Pela linha de fundo Lindo lance Ajeitou para Delano Na boca do gol Bateu a bola Explodiu no Márcio E já perdeu Para Guevara Levantou Leis Embaixo Pegou É dele Gol Guevara De novo De novo com Verdun Bola bate na zaga Subiu o Biro Escorregou Bateu na boca do gol Perdeu o gol A equipe do Cacilândia Vai para a bola Verdun Correu Levantou Bateu Leis Lá no segundo andar Pegou é dele Bicho para Guevara Guevara Que para Demir Levantou na boca do gol A zaga subiu Bobiou de novo A zaga do Cacilândia Levantou na boca do gol Olha o gol pintado No pau Lá em cima Na bobeira Na zaga do Cacilândia De novo Guevara Sozinho Meteu a cabeça Levantou 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 Para Dilcinho Para o Biro Biro Ajeitou Para Dilcinho Na boca do gol Olha o empate Pintando Librou o goleiro Bateu Perdeu o quique Da bola O Dilcinho Na hora de fazer o gol Olha o Murilo De frente para o gol Ajeitou Para o Biro Soltou o canudo A bola Bateu na zaga Dá um top Para Carraro Saiu o cruzamento A bola na manchina O pênalti O Biro dominou No peito Deixou de virada Bateu Ela passou A esquerda Foi embora Ganhou Olha o segundo Gol pintando Ajeitou Na boca do gol Tirou De qualquer maneira Ali o Ajeitou Batiu Ela passou Foi embora E lá vem bola Encarou a marcação Olha o gol pintando Ajeitou Na boca do gol Bateu Alemão Em cima De Leis Olha uma jogada Pelo meio E pode ir para Guevara O Tocumara Mais uma vez Ali Com Ademir Faz a pirula Benevaldo Carrega a bola Benevaldo Vai correr com a bola Vai terminar Termina o jogo Roberto Soares Coma Chapadão É campeão Sul Mato Grosense De futebol Faz a festa Os torcedores Daí Chapadão Um Cacilandense Zero Daí a festa Dos torcedores Aqui em Chapadão Com o título De campeão Estadual De 1995 A gente fica feliz Isso é devido ao grande trabalho O grande trabalho que a gente faz Na nossa carreira E eu de uns 4 anos pra cá Tenho tido a felicidade De todos os times que eu vou Chegar a final Junto com o treinador Volta Ferreira E me consagrar Que é campeão estadual Isso só vem me paralisar A mim A essa cidade também Que eu fui numa cidade Do interior também Nova Andradina É muito mais gostoso A gente ser campeão Numa cidade dessa Que eleva o nome da cidade O nome do povo O nosso Graças a Deus Ajuda muito Nosso currículo Espero aqui pra frente Uma equipe muito melhor ainda Ah é Vamos comemorar né Já que é um fato até inédito É A primeira vez que Chapadão A Sé que foi campeão Mas eu acho que Valeu pelo espírito de luta E de vontade dos jogadores Que sempre acreditou Em nós mesmos Nós mesmos acreditamos Em nós mesmos E a prova tá aí dentro de campo Nós conseguimos tirar o operário Que era considerado O bicho papão do campeonato Com altas contratações E nós conseguimos isso E eu acho que o título Veio em boas mãos Chapadão Chapadão Campeão Chuma Todo o censo de futebol Agora acredite Se quiser né E aí a volta olímpica Agora dos jogadores do Chapadão Pra uma festa O campeonato foi A equipe do Chapadão Foi a melhor em campo É uma equipe bem organizada Teve uma comissão técnica De primeira E foi merecido esse título Pra essa cidade Que nós estamos todos vendo aqui Uma festa total Nós já estamos trabalhando Para que o ano que vem A gente consiga fazer um campeonato Às vezes com o maior Número de equipe E um campeonato melhor do que esse Nós temos certeza Que com a ajuda de vocês De todos os dirigentes de futebol Nós vamos conseguir fazer E um campeonato melhor do que esse Excelsior Um campeonato melhor do que esse Obrigado.